Música Opa, e aí pessoal, eu sou a Ana Mariana E quando eu estou aqui no meu canal Pra gravar pra vocês Minecraft É, eu não sou muito boa nisso Mas, eu vou tentar dar o meu melhor Nesse vídeo hoje Isso aí, vamos E tem um indústria aqui, eu não vou gravar com ele Esse vai ser o canal não, vamos Eu não quero gravar com ele, esse vídeo é totalmente meu Hoje, eu vou tentar melhorar Sabe, estou tentando roubar meu canal Por favor, socorro alguém que me ajuda Ligue aí pro Samu Oi rapaziada, tranquilidade aqui, que tal falando Eu e nem, tá, beleza, agora a Mariana deu te querer roubar meu canal Mas, serão muito bem-vindos a mais um vídeo De Minecraft com minha namorada E o seguinte, pra quem não tá ligado No último vídeo, a gente tava fazendo uma casa Sim, uma casa do Minecraft, tá ligado? E a gente conseguiu, não fazer uma casa A gente roubou uma casa, tá? A gente pensou que fazer uma casa ia dar muito trabalho Então a gente decidiu roubar uma casa mesmo E chamar de nossa Então a gente já tem uma casa E esse já é o início pra gente conseguir zerar o Minecraft Pra quem não sabe, eu tô fazendo uma série de Minecraft Survival Na versão mais atual Com minha namorada A ponto de ensinar ela a jogar Minecraft Então a nossa ideia Nossa, aqui, nós, nós, tu sabe, nós junto aqui A ideia é ensinar a Mariana a jogar Minecraft E ao longo do tempo E colocando alguns mods no jogo Pra ela conseguir aprender também de mods Mas, isso vai levar um pouquinho de tempo Então hoje, a gente vai tentar ensinar algumas coisas novas pra ela do Minecraft Que eu acho que ela nunca fez antes na vida dela Então, vamos logo pro vídeo Ah, olha, antes de mais nada Nunca mais tente roubar meu canal, tá bom? Toma Eu vou morrer Não, relaxa Eu pego algumas carnes Toma, para Pega as carnes É, engraçado, né? Eu tropei atrás de você aí Olha, assim, Mariana No último episódio a gente tinha roubado essa casa pra gente Que a gente não fez ela Então, a gente tem que começar a arrumar ela, né? O que você acha de dividir as tarefas? Tipo, eu vou minerar Porque a gente precisa de ferro E enquanto eu minero Você fica aqui E faz baú E, sei lá Construir alguma outra coisa na nossa casa que a gente precisa Você consegue? Sabe fazer bom? Ah, o livro deve ensinar, né? É, o livro ensina É só você pegar pedra Pega, ô Só você pegar madeira É isso Pega madeira Vou pegar pedra Pega bastante Eu vou aumentar a nossa Tá, tá bom Olha, ali pra lá tem uma jungle Dá pra você pegar madeira lá também E eu vou, eu vou ir atrás da Ravina, então, pode ser? Você acha que você consegue fazer isso sozinha? Eu acho que sim Tá, beleza Eu vou Você precisa do quê? É... Como que é o nome do negócio de cortar árvore? Machado Sim, eu preciso de um dia Mas eu não tenho pedra Toma, pega aí Eu vou pegar um pra você Ó, eu vou lá pegar Vou lá pegar mais ferro E vou tentar pegar mais alguma coisa pra gente, tá? É Porque a gente precisa de ferro Pra gente conseguir pegar diamante, Mariana É isso que a gente tem que fazer É isso que a gente tem que fazer Ah, isso vai Não vai, não Relaxa, velho Confira em mim, mano Você não confira em mim Não Ó, se você não precisa de comida Aqui do outro lado tem feno, tá? Vai lá pegar madeira Tá, vai lá pegar madeira Aqui do outro lado tem feno Né? Então se você quiser você põe aqui Ai, tem galinha aqui Ó, assim Enquanto eu vou lá Você consegue me escutar? Ó, assim no momento que eu for indo um pouco pra longe Eu acho que você não vai conseguir mais me escutar Mas enquanto eu for lá Eu vou tentar voltar um pouco pra perto Pra falar com você, tá? Se você quiser de alguma coisa Você vai lá e grita Eu não sei Tá? Eu vou gritar Tá, enquanto você estiver me escutando Você fala, tá? Tá me escutando? Tá Tá me escutando ainda? Oi? Tá me escutando? É, legal Aqui eu acho que é o limite máximo Que eu consigo falar com a Mariana Tá, é aqui Então eu tenho que lembrar disso Deixa eu aproveitar Vamos dar algumas canas de porco Porque agora Agora praticamente eu tô sozinho E ela tá sozinha também Vamos ver como que a Mariana se sai Nesse pouco período Que ela tá sozinha Eu vou tentar igual eu falei pra vocês Pegar ferro pra gente conseguir Minerar diamante, tá ligado? Então eu vou tentar voltar Com uma picareta de ferro pra nós dois Vou tentar não, né? Eu vou voltar com uma picareta de ferro pra nós dois Não vou tentar É só aí, né, cara? Eu acho que quando eu tenho alguma coisa Eu consigo, cara Eu não vou falar de Deus Poxa Fiz as tochas A tocha sumiu Ai, tá Eu tô enrolando com as coisas Ela não vai Acho que eu tô gravando no chão Ah, o bom é que a gente tem Beleza O bom é que eu ia falar isso aqui A gente tem uma caverna gigantesca E aqui nessa caverna É mais fácil a gente conseguir Iron diamante Do que tudo, tá ligado? É muito, muito fácil mesmo, mano Muito facisão A não ser que eu criei aqui a detalhe Mas eu tenho que pegar um programa também Agora não Vamos iluminar Nessa caverna Seria muito bom Se eu já achasse um lugar Bem fundo Achei Isso que eu ia falar Oh Oh, você achei, ó Achei bem ainda Achei com esqueleto Achei com tudo Eu fui por aqui, né Com o zumbi Beleza Vou continuar dando pra cá Eu tô com medo Deixar a barba sozinha Eu posso sentir O caos acontecendo Nossa, o tal De zumbi Que ele vai embora também Eu tenho que ficar aí Espera pra ver Se ele pegar um zumbi Aqui em cima Mas tá de boa Tá safe, tá safe, né, galera Eu vou precisar pelo menos De, sei lá De seis irons E isso é fácil Eu consegui Consegui seis não Foi a verdade Mais Porque eu tenho que fazer Uma espada Pra mim pra ela Então eu vou tentar Conseguir o máximo de irons Que a gente conseguir pegar Nossa, tá lotado Desenvolver pra cá, né Calma Boa Boa Essa versão nova Do Minecraft Matar zumbi É muito chato Você ia ficar dando Tapa E depois Parar e a tapa Isso é muito efeito Pronto 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 Já acabou Com o desligio Vou pegar uma carnezinha Agora Eu não tenho Outra coisa De carne Apenas assim Comer maçã Bom que maçã Pra fazer maçã dourada Então eu não vou Ficar comendo Quanto assim Ó Como é que ele mexe Minha minha cabeça Como é que eu Meu Deus do céu Eu acho que Eu acho que eu peguei O caminho mais difícil Do mundo Que é vir pra cá Ótimo Mais ferro pra cá Boa Nossa, tem muito ferro Geral Acho que eu não consegui O suficiente de ferro Pra gente ir atrás De diamante Nossa Mano, bem encaixar Diamante vai ser Muito chatinho Acho que a gente vai Ter que mirar bastante Porque a gente tá Numa camada bem assim Ainda A gente vai ter que mirar bastante Eu acho que eu vou Voltar lá A Maria não vai ter Feito muita coisa Não, porque Pra ser bem sincero A gente tá Tão pouquinho De tempo fora Eu acho que ela Não vai ter feito Tanta coisa assim não Espero que não Porque se ela tiver Feito tanta coisa Eu vou ficar Até impressionada Se ela não tiver Feito nada Eu vou ficar Mais impressionada ainda Eu vou aproveitar E vou descer um pouco Aqui Vou descer um pouquinho Já pra já abrir Um caminho pra gente Minerar o diamante Descer no lugar Pernamente errado A gente tem que achar Onde tem lava Mano, não sei se vocês sabem O diamante Ele fica sempre Próximo à lava Que era uma camada Bem, bem abaixo Tá ligado Que a gente tem que achar lava Como eu já tenho Dezessete irons A gente já tem tipo Tudo de área Que a gente precisar de ter Tem espada Vou ter picareta Se noscar Eu consigo fazer Até uns machados Eu lembro que eu não usei muito Ó, mais área aqui em cima Ó, a parte de mineração Mais velha É a parte mais chata Eu acho A gente todo mundo acha isso A parte mais chata De coisa que tem Mas a parte de mineração Aí o último aqui Não tem mais Nice, caramba Tem bastante Que mandar real Pra vocês Nossa, a gente ia ficar Com bastante iron Tipo, bastante Muito mesmo Olha isso Ó, vinte e pouco Vinte e seis Arras A gente conseguiu aqui Ó, tem mais um ainda Ó, ótimo Mula Mula não é nada Pronto Vinte e oito Arras Muito nice Vinte e oito arras Diário Acho que a gente conseguiu Tudo que a gente precisava É isso aqui Deixa eu dar uma exploradinha Pra cá A caverna já Não tem nada É, realmente nada A caverna é cheia dos nada A caverna tem literalmente nada A gente tá se preparando Ficou de noite Ficou de noite já Também Caramba, eu acho que é bom eu voltar Já que a Marina já deve estar com ele Já tá de noite Eu tenho certeza que ela deve estar Dentro de casa Trancada já Porque tá lotada de mob aqui Tá, pelo menos eu sei de onde ela consegue me escutar Ó, eu entrei pra um lado e saí pelo outro Hum, pra caramba Pra caramba E a gente ganhou Chegou Ah, não, é pra lá Nossa, ainda bem que eu não fui o canto errado Se eu me perco, velho Deixa ela sozinha lá na casa Aí ia ser pedir pra perder, velho Pedi pra... Ai, caramba Pedi pra ela ir embora Pra qualquer mob Agora os palizinhos E quando a gente tem bastante feno lá A gente pode comer por uma vontade Acho que daqui Mariana Mariana Legal Mariana Tá me escutando Oi Ah, tá ótimo Já cheguei perto do lugar Que você consegue me escutar Ó, é o seguinte Eu peguei bastante iron, velho Vem logo, tá noite É, eu pensei aqui que tá noite É, então Não tá dando muito certo O que eu tô fazendo Vem logo Como assim tá dando muito certo? Ai, eu não vou falar nada Quando você vê, você vê Tô aqui já Como é que você fez? Não sei Tá Você tentou expandir a casa, é isso? Sim Deixa eu tentar ver como isso tá do lado de fora, por favor Meu Deus, que horror é esse, Mariana? Você sabe fazer escada? Não Não? É com madeira, velho Não sei fazer isso Nossa E eu não achei pedra Tá, deixa eu fazer o nosso ferro aqui Você não achou pedra? Não É o que? É só se cavar pro chão Deixa eu pegar mais outras aqui Se eu cavasse pro chão, tenho certeza Tenho certeza O que? Meu Deus do céu O que foi que você fez? Me deixa Meu Deus do céu O que foi que você fez? Pelo amor de Deus Você fez Você fez uma casa Você já viu o que? Que isso tá por fora? Não Ah, é bom que você não olhe mesmo Porque tá ridículo Não tá ridículo Tá horrível Não tá ridículo Tá horrível Mano, acho que todo mundo assistindo o vídeo Concorda comigo, Mariana Eu vou mudar essa casa Vou fazer ela de madeira Mas ela já não é de madeira? Por dentro, não Ah, tá Entendi Isso que é coisa de pedra Quer dizer Você quer tirar essas pedras Eu acho que Ó, toma aí Aqui tem pedra Ah, você já tinha pedra Eu acho que não é um bom momento Pra você fazer O que você tá tentando fazer Não Claro que é Aqui tá de noite Pronto Oxi Você fez só uma parede Tem outras ainda, tá? O que que é isso? Tá Você não Vem cá Você não pegou madeira suficiente Usou madeira da casa não, né? Não Por que? Por que tem uma escada aqui? Ah, tá Porque você não arrombou Verdade Ó, a gente já tem praticamente Full Iron já, viu, Mariana? De tudo que a gente quiser, véi Eu vou fazer aqui pra gente Picareta de Iron E vou Aproveitar Ah, eu quero um É, óbvio Tô fazendo você também Relaxa Eu vou fazer também Cadê o baú? Você fez baú? Não Não Beleza Pega uma pra você Tava construindo a casa É mais importante construir a casa Que fazer o baú Sim Beleza Ah, quebrou Me dá um Calma aí Toma aqui Pega esse pé Que isso? Uma espada Não, mas eu não quero Cadê? Ah, tá aqui Toma aí Um Iron agora Que que ser esse Demorou Já tem um machado com você E uma espada de Iron, véi A gente só precisa de uma porcarinha De um Ah, eu acho que eu faço O que? O baú, véi Ai, tem zumbi Eu tô cansado de carregar E tem nos braços aqui, véi Eu tô cheio Vou colocar o baú aqui no canto aqui Pronto E vou colocar os itens aqui Pronto Pronto Incrível Agora, mano, agora sim Incrível Que que tá incrível Tá incrível Olha que linda Casa incrível Meu Deus do céu Acabou a minha Ah, essa fornada aqui serve só pra minério Eu sabia que tinha uma fornada assim agora Como faz pra pegar várias madeiras de uma vez Sem ter que ser quatro por vez Como assim? Ai, coloquei errado Você coloca todas Já tira todas, véi Não sei como faz isso Como assim, mano? É só você colocar todas E todas que você tem Gostaria de usar a crafting table pra isso, Mariana O que você fazia? Ai, Patrícia Mariana, quer saber? Vamos logo atrás do nosso diamante? Vamos? Já tem Olha Calma aí Ah, não Aqui também tá de pedra Mas tudo bem Vai, coloca Vamos atrás agora da nossa Onde que tá de pedra? Aqui atrás Depois se arruma Tá, depois se arruma Vamos atrás agora da nossa Do nosso diamante? Vai, vamos lá De noite? Ué, essa que é de dia? Tá, então vamos dormir De noite não vai dar muito certo Vamos dormir, vamos dormir, então Vai Pronto, vai, coloca pra mim O que você tá pensando? Calma Vai logo Coloca a cama, mano Você joga 70 anos Aí, vai, vai Vamos deitar Vamos acordar de cedo Tá, beleza Acordamos E assim Mariana, vamos logo atrás do nosso diamante Mas agora Calma, calma Eu vou deixar isso pro próximo episódio, tá bom? No próximo episódio Eu e a Mariana Vamos atrás de diamantes Pra gente poder ir pro Nether E pegar algumas coisas do Nether Sei lá Farm, macho, espelho Algumas coisas pra gente conseguir Fazer pelo menos uma armadura de Tipo Fua encantada de diamante Pra gente poder ir pro The End Tá ligado? Eu acho que logo, logo A gente já terminou no Minecraft Bem possível Mais um outro por aqui Caso gostar Deixa o gostei pra mais E assim No último vídeo eu fiz o desafio Se vocês conseguissem fazer o vídeo Bater 10 mil gosteis Eu colocaria a facecam da Mariana Nos vídeos Que isso vai demorar Tipo Vai, sabe Vai ser um pouco difícil Porque É Tipo Custa mais pra editar, sabe Demora mais pra editar o vídeo Mas vocês conseguiram deixar o vídeo Com 9.200 gosteis Então vamos fazer um combinado de novo Se esse vídeo aqui bateu os 10 mil Se esse vídeo aqui bateu os 10 mil Eu faço com vocês Esse novo combinado novamente Que é a facecam dela Que vai me levar mais trabalho Mas pelo menos Vocês vão poder ver a minha reação E a dela jogando ao mesmo tempo Porque A reação dela é ótima Então vai Vamos lá Mariana Vamos atrás do nosso diamante Bom